Não importa onde os terroristas se escondam, nós os pegamos. General Eric Hill Ajude o canal a manter a qualidade e frequência dos vídeos doando qualquer valor no site e apoia-se. A sua contribuição será muito bem-vinda. Uma série de ataques aéreos mortíferos ocorreu nos interiores mais obscuros do Iraque durante o mês de abril inteiro e correspondeu ao que os americanos chamam de Guerra ao Terror. Após o Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos, lidera uma coalizão pesada apoiada pelas forças de segurança iraquianas por meio da Força-Tarefa Conjunta Combinada, coordenada pelo Comando Central Americano, realizando aproximadamente 100 operações sigilosas contra o Grupo ISIS, que teve sua origem no Iraque em 2006. Chegou a controlar quase 88 mil quilômetros quadrados ao longo da fronteira entre Iraque e a Síria. Mas, a partir de 2016, o grupo sofreu retaliações do Ocidente, perdeu o controle de Mossul, perdeu o califado na região do Oriente em 2018 e, em 2019, seu importante líder foi aniquilado pelos americanos, Abubakar. As operações sigilosas lideradas pelos americanos foram pouco divulgadas. Havia poucos relatos da própria mídia israelense americana, como forma de legitimar até ao final as incursões importantes contra o grupo. Das operações de abril, uma foi destaque e desclassificada pelo Departamento de Defesa americano, segundo a coalizão chamada de Operação Resolução Inerente. Na semana passada, militantes do grupo inimigo que detinham uma base de operação em cavernas foram surpreendidos por vários ataques aéreos. Que destruiu totalmente os abrigos de 10 cavernas nas montanhas de Hanin, no norte do Iraque, ceifando mais de 10 combatentes inimigos ativos do grupo. O Serviço de Inteligência americano opera com infiltrados nas regiões mais subestimadas do Oriente e conta com dezenas de drones de reconhecimento, como o RQ-4 Global Hawk, que realiza um revezamento de 24 horas ou 31 horas, com a finalidade de acompanhar todas as movimentações dos militantes em solo para estabelecer padrões de origens e destinos de cada inimigo. E aeronaves e drones de ataque, como M.K. Reaper e Avenger, estão também de prontidão. Esses ataques limpos coordenados pelos Estados Unidos auxiliam nos esforços do governo iraquiano e parceiros a manter dissuasão implacável sobre o grupo e evitar possível renascimento nas áreas de infraestrutura do país. Os integrantes do grupo perderam grandes territórios e seguiram rumo ao norte para se reorganizarem, mas cada vez que tentam sofrem baixas, pois a inteligência local está muito ativa. Foi anunciado pelo governo iraquiano que o número de baixas inimigas na última semana pode aumentar. Haverá uma busca ativa nos terrenos montanhosos pela 14ª Divisão do Exército. Esse tipo de varredura é muito perigosa. No início da semana passada, houve uma busca ativa por documentos, armas e inimigos após ataques aéreos na região montanhosa de Kirkuk. Durante as buscas, uma resistência explodiu um artefato, ferindo pelo menos dois agentes de segurança iraquianos. Em meio à tempestade, o general Eric Hill, da Força-Tarefa, mandou um recado aos inimigos. Não importa onde os terroristas se escondam, nós os pegamos. A presença difusa do grupo diminuiu, mas ainda está concentrada em áreas periféricas ao norte e nordeste do Iraque. É preciso que esse tipo de incursão aérea e terrestre permaneça constante para suprimir qualquer reorganização e avanço inimigo frente às cidades mais importantes. E a liderança americana, por meio do US-SENTCOM, mostra aos apoiadores locais que não estão sozinhos. serão respaldados bellicamente e, se preciso, por contingentes operacionais específicos, objetivando baixas e enfraquecimento do grupo ISIS. RECOLUM E. Tchau, tchau. Tchau.